Bom dia a todos, mais um vídeo para o canal Marcelino Edson Praias, hoje dia 1º de abril, o dia da mentira, o canal Marcelino Edson está aqui em Santos, aqui na ponta da praia, vamos mostrar hoje esse dia chuvoso, e a maré um pouco elevada aqui em Santos, o litoral paulista, olha só como está a maré hoje, um dia nubrado, com bastante chuva, nós estamos aqui para registrar mais um pouco desse litoral maravilhoso, que é Santos. Se inscreva no canal Marcelino Edson Praias, deixe seu like, compartilhe. Olha só, aqui nesse ponto, a maré já atingiu a ponte do canal. Olha só. O mar está bastante agitado hoje. Nosso navio cargueiro, acabou de sair do Porto de Santos. Olha só, olha só, como está nesta sexta-feira, 1º de abril, tempo, tempo bastante fechado, chuvoso, aqui na Paixada Santista. Olha só. Maré vem que vem, aí ó. Maré vem que vem. Olha só. E atravessar pela, atravessar o canal pela ponte, mas é melhor dar a volta. A praia está completamente vazia. Também com o tempo desse, sem chance, né? É bom para o surfista. Quando a maré está assim, alta, surfista adora. Nós estamos aqui no canal 6. Olha só. O caia é tudo parado, né? Hoje ninguém quer saber. Vamos atravessar aqui a ponte do canal. Olha só, o canal está enchendo. A maré sobe e o canal enche. Hoje os bombeiros estão tranquilos ali. Não tem banhista. Mas eles têm que ficar ali prontão. É, não sei não. Esse final de semana eu acho que não vai dar pra, hein? E parece que o tempo começa a melhorar só no domingo. É, a praia é completamente vazia. Se inscreva no canal Marcelino Erikson Prez. Deixe seu like. Compartilhe. Ajude o canal Marcelino Erikson Prez crescer. Olha só, a zona daqui é um pouquinho mais forte. Como se diz na gíria. Esse final de semana molhou. Molhou mesmo, hein? Olha só como está o marzão. Mas é uma boleta, né? A natureza. Show de bola. Mas estamos aqui, próximo do Aquarius. Canal 6. Não chove e não dá praia, hein? Agora vamos sair um pouquinho da faixa de areia. E vamos aqui por cima, pelo calçadão. Hoje é dia de ressaca. Aqui na ponta da praia, geralmente quando dá umas ressacas bravas, a água chega a invadir a rua. Olha aqui, ó. Não tem ressaca aqui na ponta da praia, o pessoal vem fazer filmagem, vem tirar foto. Olha só como a maré subiu. Olha aí, ó. Vai aí, ó. Olha a maré como é que tá. Ela vai ter um espetáculo, né? Ela vai ter um espetáculo, né? Ela bate na pedra. Olha só. Ela vai ter um espetáculo ali do outro lado agora. Vamos ali do outro lado agora. Eles colocam essas pedras. Ela vai ter um espetáculo ali do outro lado. Ela vai ter um espetáculo ali do outro lado. Mesmo assim... É coisa da natureza. Natureza ninguém pode, não. É um espetáculo até, né? Esse horário de De meia, meio dia, uma hora É o horário que a maré mais Sobe Olha só Estou bastante agitado aqui Se inscreva no canal Marcelino e Edson Freitas Dê seu like Olha A água está chegando até Sair pra fora Com toda a certeza Daqui a pouquinho Acho que é boa essa rua Marzão está bravo Olha que espetáculo É show de bola A maré está subindo cada vez mais Maravilha 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 É, hoje aqui em Santos O mar tá bravo, hein Olha aí, ó Tá previsto o mar subir de um metro e meio a dois metros Compartilhe esse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Marcelino Edson Freia Dia de mais agitado é assim Se inscreva no canal Esse foi mais um vídeo para o canal Marcelino Edson Praias Se inscreva, compartilhe e deixe seu like Fui!